Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e estou aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Huntress! Faz tempo que eu não trago ela aqui no canal, mano, e dessa vez vai ser bem diferente, como vocês estão vendo aí. Vídeo saindo com o meu PC novo, tá bom? Então eu estou jogando todos os vídeos agora, tudo em 2K, resolução linda, vídeo lindo, e... Eu vou jogar pela primeira vez de Huntress nessa nova resolução aí, vai ser estranho, vai ser diferente. Mas vamos ver se a gente se sai bem, traz umas partidas bem legais, mano, e trouxe uma proposta muito legal pra esse vídeo, vocês vão ver, mano. E eu tô jogando essa build, tá bom? Que é a buildzinha que eu nunca trouxe aqui no canal, nunca trouxe nem nas lives. Buildzinha totalmente nova aí, que eu nunca trouxe pra vocês, e... Ela basicamente consiste em eu conseguir ver os caras de várias formas, tá ligado? Tipo, consigo ver ele através do Barbecue, do Peter Murmo, do I'm a Wears, então é pra eu sempre estar vendo eles. E essa build consiste no... Barbecue em Chile, toda vez que engancho um survival, eu vou esquentar pelo menos 40 metros de main por 4 segundos, e ganho 25% de stack, a cada survival diferente que engancho. No total de 100%, então eu consigo os dobros de blood points, e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com o Peter Murmo, que basicamente toda vez que terminam um gerador, eu consigo ver ele. Vamos resumindo, é isso. O cara termina o gerador e eu consigo ver a hora deles pra poder dar umas naipadinha, tá ligado? Sem eles perceberem, eu vejo ele por 10 segundos, então é muito bom, velho. Aqui eu vou com o I'm a Wears, tá bom? Pra caso alguém realiza uma ação rápida, tipo, pular a janela rápido, pular um palete rápido, eu fico vendo a hora deles por 6 segundos, e ele tem um tempo de recarga de 40 segundos, tá ligado? Então, caso eu realize uma ação rápida, eu vou conseguir ver eles o tempo todo, por 6 segundos, então pode sonar muito bem, pegar eles de surpresa com o machado pode ser nice, mano. E aqui eu vou com o Shadowborn, tá bom? Que não tem nada a ver com ver a hora deles, mas sim aumentar meu campo de visão pra Hunter desse perk, é muito bom, eu não vivo sem, é muito bom de coração, então eu vou usar esse perkzinho aí pra combar com essa buildzinha, fechou, mano? E vocês pensam que acabou? Não! Glowing Concoction, que também, toda vez que eu acerto os meus inimigos, eu consigo ver a hora deles por 5 segundos, então, por exemplo, se eu consigo pegar uma renaipada, acerto esse cara com o machado, eu vou continuar vendo ele por 5 segundos pra poder, talvez, acertar mais uma renaipada, então, funciona muito bem, o cara não espera que você saiba exatamente onde ele tá, tá ligado? Então, vai ser nice, velho. E aqui eu vou com o Aki Raft, basicamente, pra quando eu acerto o machado, eu consigo voltar mais rápido, pra já conseguir dar outra renaipada, então, acerto o cara, já posso, logo depois, bem pouquinho tempo depois, já conseguir pegar o machado de novo e atacar no cara, pra conseguir pegar de surpresa com machados rápidos, então, esse addonzinho, pra mim, é o melhor pra ela, é muito bom de coração, velho, além do, né, do instadown, mas, né, vamos tirar a apelação aí, pra mim, esse é o melhor addon dela, de coração mesmo. Por que que eu falo de coração, velho? Não faz sentido. Então, é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Esse mapinha aqui é uma delicinha pra Huntress, velho. Foi bom, caiu, mano, Macmillan, que delícia, meu irmão, que delícia. Bora, dá pra dar mais renaipadinhas legais e pegar os caras de surpresa. Só vamos, mano. Pra onde que ele vai? Ele vai correr pra cá. Talvez ele só vaze daqui dessa... Não, eu vou dar um walkzão aqui pra dar... Não, ele viu que eu tinha levantado o machado ali. Não ia adiantar nada. Bom, aqui eu consegui me dar o baitzão nele. Só vou levantar aqui, talvez ele desvie, não? Ok, pegamos ele aqui. Agora ele vai por lá, ó. Eu vou levantar o machado. Mirando nele e GG. Nice, funcionou perfeito, velho. Só bora, mano. É isso, cara. Pegada de surpresa. Quando o cara viu, eu já levantei, já tô acertando ele. Bom demais, só bora, velho. Que isso. Ok, tem um cara ali, talvez, é... Não, ali eu não acerto, não. Bom, só vou direto nele, então. Porque ele tá atrás da parede, então não vai ter como pegar ele no machadinho daquela... Ah, não, pior que tinha, sim. Achei que ele tava... Agora eu vou ficar vendo ela eternamente, ó. E aqui pega ela. Nice, velho. Que isso, mano. É muito bom quando isso acontece. Tipo, tu acerta o cara e sai da visão dele. Aí você vai, levanta o machado, já sai quando... Vai pra direção dele, já sai tacando o machado. O cara não espera muito isso, mano. Quem não espera é que você vai saber exatamente onde ele tá, pra onde ele correu, então. Tá funcionando perfeitamente bem. Só bora. Agora o cara ligou o gerador, tá vendo o que eu tô vendo na hora dele, ó? Fico vendo. Só que agora já acabou, né? Porque eu tava com o cara no colo daí, não adiantou muito nesse momento. Mas vai adiantar, relaxa. Bom, o cara correu pra onde? Bom, vou sair daqui, então. Não consegui avistar ele no barbecue, porque ele tava relativamente perto, então... O barbecue não pegou ele, mas ok. Bom, qual gerador eu olho agora? Pra cá não vieram. Acabaram mais um lá. Ok, ó, ó. Nossa, acertou, nice! Agora eu tô vendo ele, tá vendo? Ó. Ah, mas aí... Mas aí não... Não tinha... Tinha muita coisa na frente. Hum, ele me viu. Pode crer. Não pode deixar o cara me ver. Não desvia. Só ficar segurando o machado. Ah, ia certinho nele, véi. O carro não deixou e aqui tem uma janela. God window, God window, man. Será que eu pego alguém lá? Não, não vou nem tentar, mano. Perda de tempo. Não vai ficar... Não vale a pena ficar nele. Só se eu der a volta por aqui assim, ó. E pular. Talvez dê certo agora. É, perfeito, nice. Ele vai ter palito aqui ainda. Mas ele sai atacando? Perfeito. Saber que ele ia sair atacando no desespero. E se eu pego os caras lá, se rilando no gancho... Sei lá, vai que pega. Mas acho que não. Ele não... Era difícil, mano. Ok, vou recarregar aqui então. E daí pego ele pra... Quando enganchar já tem machado pra tentar reinar pra alguém. No barbecue, talvez, né, velho? Talvez, né? Vamos lá. Vou quebrar isso aqui e daí eu pego ele. Ó, tem um cara ali, ok? Vou ignorar ele por enquanto. Vou só pegar esse dia aqui mesmo. Não vamos quebrar essa porta porque ela é boa pra mim. Eu acho que ela é boa pra mim sim. Então vamos só enganchar aqui. E vamos girar naquele gerador porque... O cara vai tá ali. Eu vi ele correndo, então ele vai tá ali. Só vou ver se vai ter alguém no barbecue pra gente naipar. Porém, pelo visto, não. Ele vai só cortar pra lá, ok? É bom que eu prendi ele pra cá. Talvez ele pule aqui no low vault. Então tem que ficar ligado. Não, não, não. Não pulou. Ficou pra lá? Eu dou um walkzinho aqui. Ah, não. Não vale a pena. Acho que ele só vai reto agora. Ele não vai querer ficar aqui não porque... Ah, ele vai querer sim. Vou pular aqui então, vai. Haha, perfeito. Nice baitando ele. Eu só ia querer ficar numa two wall com uma hunter, velho. Esquisito. Agora eu fiz de cor pra lá? Daí eu talvez pegue ele aqui. Nossa senhora. Aqui ele morre, mano. Só se fizer de raça lá, alguma coisa. É, tá morto. Ah, errei, mano. Droga. Mas aqui ele tá morto de qualquer forma. Ok. Bom, eles vão querer ficar... Ah, já fiz de laro ali. Pode crer. Será que eles vão tá por aqui? Opa, tudo bom. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu errei isso, mano. Eu achei que era impossível de errar por causa da hitbox. Ela mais não. Pelo visto, não. Bom. O dia que vai ficar por aqui, eu vou tentar derrubar ele o mais rápido possível. Dead Hard. Bom, ok. Conturou o machado com o Dead Hard, mas daí eu pego ele com o hit mesmo normal. Perfeito. Só bora. Vou dar aquela recarregadinha. Já foi mais um gerador. Meu Deus. Eu tô vendo a hora dela. Então eu posso tentar... Nossa, quase, velho. Quase, mano. Meu Deus. Tá me bugando porque eu não tô fazendo o barulho do machado quando você acerta, tá ligado? Então eu tô meio bugado. Se acerta ou não. Talvez eu pegue ela aqui. Ui, meu Deus. Tipo, a Azik pegou. Não sei como não pegou, velho. Ia ser lindo demais, mano. Bom, tamo com uma pressão boa. A gente pode acabar perdendo essa partida se a gente não fizer a escolha certa agora. Que é não ficar tão longe do gancho. Deixar salvar, porém não ficar tão longe. Tipo agora. Acertar ela, tá vendo? Que aí ele vai ter BT, então. É, tentei acertar ele, sei lá. Só pra ativar o BT e ganhar um tempinho. Ok, derrubar ela aqui, então. Perfeito. Essa aqui é a primeira dela. Eu não lembro de ter ido nessa classe em nenhum momento. Então eu acho que vai ser a primeira dela no gancho. É. Não é bom eu ter ido nela agora. Porque a primeira dela eu tinha que ir. Alguém que já morre. Porque a partida tá bem apertadinha. Porém, é a vida, né? É a vida fazer o quê? Fazer o quê, né, velho? Bom, eu vou enganchar ela. Eles vão estar se rilando. Já se rilaram embaixo do gancho, ok? O David já tá machucado. Então se eu for nele, ele já morre, eu acho. Já veio uma mina aqui. Eu pedi que eu vou pra cá. Vim aqui, levantar o machado. Tacar nela aqui, beleza? Vim ficar vendo a hora dela o tempo todo. Ok, derrubar essa mina aqui então, né, velho? Ficou pra lá. Voltar aqui. Aqui não tem como. Vou só largar o machado e vim atrás dele aqui mesmo. Beleza. Arran, arran, arran. Colar nele agora. Ah, eu consegui errar isso, velho. Eu tô falando que eu tô errando o machado. É muito ridículo, velho. Olha isso, mano. Eu só tô errando o machado. Calma. Concentração, pô. Eu não sou tão ruim assim, tá ligado? Ah! Achando o quê, meu parceiro? Dead Rally? Não tem? Ok, perfeito. Nossa, essa resolução é mais difícil acertar o machado de perto, viu, mano? É mais complicado, mas conseguimos pelo menos. O que importa é que a gente conseguiu, né, velho? Vamos enganchar esse jeito. Se ele morrer, perfeito, velho. Ele morre, perfeito. Bom, tem um cara lá naquele girador. Tem outro aqui também. Caramba, acabaram lá. Nossa, cara. Eu vou tentar pegar aquela letra agora, viu, mano? Vou pegar ela. Se relarem ela, eu tento dar um relugzão. Ela tá vindo pra cá, então tem alguém por aqui, talvez. Vamos só pegar ela. Eu espero que ela não tenha DS, que já tenha acabado a DS dela, pelo menos. Ou não. Caramba, DS infinito, velho. Ela tá mó tempão no chão, mano. Mas aqui, velho. Talvez eu pegue ela aqui. Não, não. Tá, calma. Falta um girador. Meu Deus. Pera aí. Eu tenho que ir nos giradores. Eu não tenho opção. Eu tenho que vir nos giradores, mano. Eu vou subir aqui. Tem um cara aqui em cima. Um girador bem avançadinho até. Ah, beleza. O cara machucado aqui já morre. Talvez eu pegue ele aqui? Não. Bom, aqui eu consigo dar o cat. Perfeito. Tentei acertar o machado, mas é... Não ia pra baixo o suficiente pra isso, tá ligado? Bom, o ganchinho aqui, ele já morre. Ele, eu sei que já morre. Quer dizer, eu não tenho certeza. Eu não acho que sim. É, ele já morre. Agora eu vou voar naquele girador lá da Sheck, porque é o que tá bem avançado. Eu não sei se tinha alguém lá já, ou se avançaram, depois saíram dele. Então eu tenho que checar aqui o mais rápido que eu puder, mano. Aqui tá bem avançadão. Não vão conseguir acabar, caso tenha alguém aqui. Vou só dar uma chutadinha então. E ficar de olho aqui, porque eu não tenho certeza se ele já tava avançado assim antes. Vou dar uma olhada aqui em volta. Opa, perfeito, mano. A mina tá aqui realmente. Perfeito. Só bora então. Perfeita. Agora ó... Ah, não vai dar, droga. Será que ela vai reto ali? Nossa senhora! Nossa senhora! Que isso, velho? Lida como um livro, mano. Carai, que delícia, velho. Só bora, mano. Olha como é que tá escuro aqui embaixo, velho. No ultra. Tô jogando no ultra, mano. Doideira. Ó o cara lá. Nossa, 120 FPS no ultra. Que sonho, mano. Meu Deus, eu tô muito feliz, velho. Bom, tô com o machadinho só. Tinha que ter recarregado lá, mas eu fui na pressa aqui pra tentar achar a mina. Bom, eu vou recarregar aqui, porque eu tô com o machadinho só. E tento achar ela por lá, né? Vamos ver se a gente acha. Tomara que nós ache ela, meu irmão. Tomara pra tentar dar mais uma renaipadinha. Vamos ver. Ah, ela tá ali. Perfeito. Vou levantar aqui. Ela vai ficar ali atrás. A hatch tá aqui, ó. É, então eu vou fechar aqui. A lenda, velho. Ok, miguel. Não vai desviar. Aqui, ó. Tô vendo ela. Uh! GG, mano. GG, exato. Consegui mais quatro kills, mano. Eu nunca havia sabido de funcionar tão perfeitamente, velho. Meu Deus, que delícia, mano. GGzão, velho. Ok, bora lá. Bora lá, velho. No novo auto-heavy. Vamos ver como é que a Hunter se sai nesse novo auto-heavy aqui, viu, mano. Eu achava... Eu pensei, sério com vocês. Eu achava o outro mapa mais agradável de jogar, viu? O outro ambiente, assim. Porém, não posso negar que esse aqui tá bem mais bonito, né? É o mais bonito, com certeza, mano. Bom, só bora. Eu vou dar uma legenda no gerador que tá bem longe de mim, porque geralmente tem gente no gerador longe. Então, já vamos aqui direto. Perfeito. Tem um carinha aqui. Será que o machado passa nesse buraquinho? Depois eu vou testar, viu? Vai atacar? Meu Deus, ela realmente tacou. Tá. Agora eu tô vendo ela. Nossa, quase. Bom, eu... Por causa do bagulho, eu consegui ver pra onde ela ia. Então, foi... Perfeito. Ela funcionou bem, velho. Eu pedi que eu vou pra cá, voltar aqui. Nossa, tá tudo muito escuro, viu, mano? Caralho, tá escuro pra caralho, velho. Que isso, mano? Agora eu vou vendo essa mina aqui. Ok, lida como um livro, né, amiguinha? Agora eu vim atrás dela aqui, ver se ela gasta uma palet, ou se eu simplesmente consigo pegar ela. Perfeito. Vamos derrubar ela aqui, então. Ela tinha a cara ali, ó. Talvez fosse ela, não sei, mano. Bom, vou derrubar ela aqui. Vou enganchá-la aqui. E vou tentar pegar a linha. Não sei se já vão rir lá. Não sei se já tem gente lá. Quer dizer, tem gente. Eu acho que tem sim, viu, mano? Bom, vamos olhar, né? Vamos ver. Engancha. Não tem o machado. Vou dar uma olhadinha só pra ver se tem gente em que gerador. Bom, beleza. Eu vou conseguir pegar a linha. Dois ganchinhos bem rápidos. Perfeito, mano. Vou enganchá-la aqui no mesmo gancho agora. Se quiserem dar block, não vai adiantar. Porque o gancho tá do lado, né? Não adianta dar block, velho. Não faz nenhum sentido. Ok. Agora eu vim pra cá pra poder recarregar, velho. Que é pra cá só que tem armário por ali. Não tinha nenhum, mano. Foi tristíssimo. Mas ok, velho. É a vida. Recarregar bem lentinho, velho. Ela é muito estranha porque eu sempre uso o bagulho de recarregar rapidão. É estranho quando carrega lento. Bom, vou dar uma miradinha aqui já porque já vão estar salvando. Não. Talvez esteja naquele gerador lá. Então vou dar uma olhadinha. Realmente estão. Ok, mas é. O machado não chega nem ferrando. Ali tem a janela. Pode crer. Ela não conseguiu acabar. Agora. Ei. Nossa. Por essa você não esperava, né, amiguinho? Por essa você não esperava. Talvez? Não. Perfeito, mano. Vamos pra la janela. Vou dar a volta por aqui. Mockezinho. Ela vai retão só. Só vai reto. Pode crer. Nossa senhora. Tá tudo muito escuro aqui porque no outro jogo fica super escuro. Olha isso, velho. Depois eu vou botar um filtrinho aí. Até pra você enxergar é melhor porque tá complicado de enxergar, mano. Mas só bora. Conseguimos já o ciclo, tá vendo? Não sei. Ela pode tentar estar com DS ainda, né, velho? Não sei. Não, tá, não. Ela já foi salva há muito tempo. Segundo ganchinho dela já perfeito. A outra mina entrou no struggle. Tentar ver se eu consigo acertar. Nessa resolução eu perco um pouquinho a mira, mano. De longe assim eu perco um pouquinho. Eu quase acertei. Foi quase, mano. Fou até orgulhoso de mim porque foi quase que eu acertei, mano. Ainda tô pegando a mira nessa resolução. Acostumando. Mas já tamo indo bem até, velho. Pra primeira vez jogando, já tamo indo bem. Bom. Eu vou dar uma subidinha aqui. E vou dar uma bizoiada aqui. Opa, vou tá salvando ela aqui. Ah, o cara tá ali, ok. Bom, eu vou vir por aqui. Vou largar o machado mesmo. Ela só vai reto, pode crer. Fiz que vou pra lá. Vou dar uma volta por aqui. Aqui eu só vou levantar o machado rapidão. Uau, tentei sair tacando rápido. Porém não deu triste, velho. Agora ela vai conseguir a palha e os caralho. Vou só retão mesmo. Eu sabia que ela ia... Agora eu vou levantar. É, mandou bem. Ela só não tacou. Fiz que vou pra lá. Vou vir pra cá. Perfeito. Agora a gente consegue o machadinho. Nice. Ela vai sair tacando talvez. Uh, quase. Quase pra caralho, mano. E essa mina vai morrer. Porque ninguém veio salvar ela. Simplesmente ninguém veio salvar. Poderiam ter salvado. Eu tava aqui do lado, mas poderiam ter salvado ela. Tá ligado? Vou dar uma miradinha aqui. Ah, ela desviou na hora, droga. Ali tem porta? Eu vou mirando na porta. Porque caso ela vá pra porta, eu acho que ela vai dar a volta por trás agora. Ali tem a janela? Tem. Não, não tem uma janela. Aqui pode ter a pallet, mano. Talvez ela saia tacando direto ou ela vai retão. É, vou ter que abrir aqui. É bom que eu tô vendo ela agora, pelo menos. Ok. Ela vai dar a volta agora. Ela usou o instahill, pode crer. É, essa tristeza vai ser longa então, provavelmente. Ela vai sair tacando? Ela vai querer ficar lupando aqui só. Bom, aqui não vai ter muito o que fazer. Eu vou só pegar o M1 nela mesmo. Beleza. Agora eu só vou dar a volta aqui. Consegui o M1 perfeito ali nela. Consegui me conterar bem. Agora eu vou levantar. Ela vai adiviar pro lado, pro outro. Ah, droga, velho. Achei que ela ia pra direita e depois pra esquerda, tá ligado? Bom, ok. Eu vou abrir essa porta aqui. Vou abrir pra conterar essa janela aqui, tá ligado? Porque aí contera perfeitamente a janela, mano. Ela fez o que? Ela pulou a pallet rápido? Se ela pulou a pallet rápido, eu vou tá vendo ela. Ou não? Ah não, porque tá no cooldown ainda. Bom, eu vou sair dela porque não vale a pena ficar. É, ela tá num RNG muito bom de mapa. Tá duas ali em cima. O que que elas tão fazendo ali, velho? Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo, mano? Bom, eu vou subir aqui na montanha então. Tentar acertar elas aqui, vai. Depois eu vou naquela mina lá. Não vale a pena comprar uma chase. Ah, ok. O que que foi pra lá? Agora eu vou dar uma walkzão aqui. Ok? Será que eu... Se eu ver ela entrando, eu consigo, tá? Eu vi ela entrando, então eu consigo acertar sim. Perfeito. Que delícia, velho. É isso. É pra isso que essa build serve, mano. Não é pra você comprar muito uma chase assim, pra tentar enganar o cara com o machado, tá ligado? Então foi nice, perfeito, mano. Vejo ela perfeitamente, velho. Tipo um all-hack, tá ligado? O nome do vídeo vai ser a build de um all-hack com a Hunter, velho. Ah, talvez... Não, não dava tempo, não dava tempo. A outra tava lá no gerador, pelo que eu vi. Pra counter a Hunter é assim, tá vendo? Que essa mina, ela sempre pega a distância de mim, tá ligado? Ela sempre tá pegando distância. Eu vou quebrar essa parte aqui pra ela não querer ficar aqui, porque esse looping tá extremamente forte. Dificilmente eu vou pegá-la aqui, então por isso que ela tá sempre vindo pra cá. Mas agora eu consegui fazer com que ela saísse. Isso é incrível, perfeito. Eu consegui tirar daquele looping super forte, mano. Até porque eu quebrei a paris, então eu meio que counterei o looping. Ela vai sair tacando? Não. Ok. Eu não sei se eu chego por causa da resolução. É, não chegava, não. Eu vou dar a volta por aqui. Vou levantar o machado. Aqui talvez ela esteja morta. Ela usou a dead hard bem desesperada. Aqui eu vou segurando só, até desesperar ela. E aí, daí, aquela tá morta. Não tem muito o que ela fazer aqui, velho. Ah, eu sou um deus, velho. Pelo menos eu quebrei a pallet. Não, agora é questão de honra acertar o machado nela. Toma! Caramba. Bom, ok. Derramo bastante ali, mas deu pra pegar. Deu pra cantar direitinho o looping. O que eu errei foi a meira, mas o looping em si eu consegui cantar bem. Bom, acabaram aquele girador ali. Eles estão ali na checa. Eu já tô vendo até rastro ali. Poripá, poripá. É a primeirinha dela. Ok, ela joga bem. Então, vai ser divertido enfrentar. Ainda mais com a Huntress. Bom, eu vou dar uma olhadinha por aqui. Porque eu vi que tinha um cara aqui na checa, tá ligado? Ver se não vão estar salvando. Ok, não. Noto dei, velho. Bom. Eu só ia recarregar o machado. Eu só ia recarregar o machado. Pronto, agora eu vou chamar de hack. Se não tava chamando de hack, a gente vai chamar agora. Acabou, velho. Como é que eu explico isso pra vocês, mano? Foi cagado, entendeu? Foi abrir ali. Foi abrir. Aí, aí, aí. A pena tava dentro, entendeu? Eu vou fazer o quê? Ninguém merece negócio desse, viu? Bom, eu não vi outra no barbecue. Ok, eu vou deixar ela salvar pra ter mais jogo. Ok, só vamos nela, então. Perfect. Levanta o machadinho. Espero que ela faça caquinha. Toma. Ok, deixa ela salvar lá a Kate. Eu vou só enganchar a saniazinha aqui agora mesmo. Dá mais chance aí pra deixar a partida rendendo mais tempo. Bom, vou enganchar. Talvez eu veja ela no barbecue ou não? Ok, ok. Talvez eu pegue ela aqui. Não, ela se ligou. Ela se ligou do barbecue, né? Bom, eu vou dar uma volta completa por aqui por trás. Eu acho que... Não, não vale a pena, não. Eu vou entrar por aqui e vou dar a volta por aqui. É, eu vou fazer isso, então. Porque eu tô vendo o rastrozinho aqui. De sangue, né? Então, vamos seguir esse sanguinho aqui. Vamos ver. Hum... Não vou pegar, não. Nem ferrando. Não valeu a pena eu tacar esse machado, não. Bom, tá vendo que ela tá pegando distância? É assim que você joga contra a Hunter. Pega a distância. Porque deixar a Hunter chegar perto, geralmente você morre. Pode deixar chegar muito perto, tá ligado? Tentar entrar no looping, sair do looping. Pegar a distância sempre. Talvez ela tenha cortado por trás, vamos ver. Não. Então ela vai estar realmente por aqui. Eu vou quebrar essa palestrinha pra counterar o looping. Ok. Agora eu não sei. Eu acho que ela cortou por trás. É, exatamente o que ela fez. É o que eu faria também. Corta por trás que aí pega a distância do caralho. Pode crer. Agora ela vai entrar ali porque eu abri a porta. Beleza, mano. Só ir andando agora, sem tentar levantar machado. O que eu posso fazer aqui é simplesmente ficar andando mesmo. Seguindo o rastro dela até pegar uma distância considerável. Pra daí sim tentar atacar o machado, tá ligado? Bom, perfeito. Aqui a gente conseguiu dar o badge da red light, dead hard, ok? Aqui é só tacar nela e GG. É isso. É o que eu tô falando. Não tentar ficar dando enlaipada porque não dá certo, tá ligado? É só o cara se enfiar nas estruturas e não tem como. O que você pode fazer é apertar W e seguir o rastro. É isso, tá ligado? Pra counterar esse tipo de chase. Ok. Segundinha dela. Eu vou... Eu não vi a outra no barbicola. Pode estar ali por perto. Eu vou dar uma subidinha aqui pra ver. Hum... Hum... Isso aqui é meio que camperar, né? Olha a hatch aqui. Caramba. Ok, pera. Eu vi o rastro aqui. A impressão. A impressão aqui. Isso aqui tá tudo muito escuro. Olha isso. Eu vou ter que botar um filtro, mano. Caralho. Você tá doido, mano. A outra deixa tudo... Mentira que eu achei ela. Mentira que eu te achei, amiguinho. Mentira que eu te achei, amiguinho. GG, mano. A build funciona perfeitamente bem nas duas partidas, mano. Nice pra caralho, velho. Que isso, meus amigos. GG, mano. Ó, peguei a mira. Peguei a mira, filho. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Muito legal gravar de Hunter. Essa build funcionou muito bem nas duas partidas. Ainda tô pegando a mira nessa resolução, mas a gente conseguiu jogar bem direitinho. Gente, espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Espero que vocês tenham gostado dessa nova fase aí do canal. Com o novo PC, nova resolução. Deu o feedback de vocês aí, fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.